Olha só, alimentos da merenda escolar vencidos, médicos que não cumprem a escala de trabalho e equipamentos quebrados em unidades de saúde. Essas são algumas aí das muitas irregularidades encontradas pelo Tribunal de Contas do Estado em cidades do Oeste Paulista. Assunto para o repórter Rubens Nakato, que está em Prudente e ao vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia para você. Quando foram realizadas essas fiscalizações? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, essas fiscalizações foram realizadas de março a agosto, com o objetivo de apurar a gestão dos recursos pelos municípios paulistas. Para detalhar bem como é que foram essas fiscalizações, eu preparei uma reportagem sobre isso. Vamos acompanhar. Nas fiscalizações por toda a região, uma triste realidade, o desperdício de dinheiro público. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo constatou diversas irregularidades em 59 municípios do Oeste Paulista. No alvo da fiscalização surpresa, entraram áreas da educação, transporte e saúde, por exemplo. A começar pelas escolas, foram 17 visitadas. Ponto negativo para a merenda. Em 53% das unidades, os alimentos não estavam armazenados apropriadamente. E em 12% havia estoque com prazo de validade vencido. Nas frotas oficiais, o TCE constatou que os veículos estão visivelmente sucateados nos pátios. Falta cuidado com a limpeza e não existe plano de manutenção preventiva. Os almoxarifados de 16 prefeituras também apresentaram deficiências. Tanto na parte estrutural, onde a grande maioria não tem o alto de vistoria do corpo de bombeiros, quanto no controle de materiais de trabalho, que não é feito de forma eficiente. Entre os problemas encontrados, um dos mais graves está na área da saúde. O TCE flagrou que em metade das unidades fiscalizadas, os médicos não cumprem a escala de trabalho. Você chega no postinho, não tem médico. Tem que voltar para trás. Eles chegam, já logo, logo já quer ir embora. Algum cumpre, eu acho que algum não, né? Porque às vezes tem vezes que a gente vem, às vezes não tem. A gente marca para a gente vir, a gente vem, mas não tem. A gente cumpre com a obrigação da gente, a gente paga os impostos certinho, né? E quando a gente precisa que a gente vem, não tem, né? Os fiscais percorreram 32 unidades. Em 38% delas, os médicos também não estavam no plantão. Equipamentos quebrados, velhos demais e caídos em desuso compõem a lista que pontuou a falta de cilindros de oxigênio e de suporte para soro em 13% das unidades. E em 25% não é possível visualizar as radiografias porque não existe aparelho. Em Presidente Prudente, duas UBSs e a UPA foram fiscalizadas. A saúde está precária. Precisa melhorar. E muito, né? Olha, pelo que a gente viu aí, as contas não estão nada boas para os municípios, né? Mas para falar um pouquinho mais sobre o objetivo dessas fiscalizações, eu estou aqui com o presidente do TCE, o Sidney. O Sidney, essas fiscalizações foram realizadas com o objetivo de orientação. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom dia. Bom, primeiro, bom dia. O objetivo destas fiscalizações surpresas é exatamente esse. No sentido de contribuir para que as administrações possam se aperfeiçoar e melhorar a qualidade do serviço público oferecido à população, melhorar a qualidade do gasto público, melhorar a eficiência. O Tribunal de Contas tem que ser os olhos da população. E o dinheiro dos impostos que a população paga tem que ser devolvido de forma a beneficiar a população. Então, nesse sentido, é uma contribuição do Tribunal para que, através destas auditorias, nós vamos trabalhar para que a gestão pública possa melhorar. Hoje ainda tem um ciclo de debates sobre esse assunto? Sim, nós promovemos todos os anos estes encontros, trazemos os melhores técnicos especializados em todas estas áreas, selecionadas aquelas em que tem o maior impacto, por exemplo, a falta de planejamento, nós temos verificado que isso traz dificuldades para a gestão, a falta de um controle interno eficiente, dá mais transparência aos atos públicos, a relação do Tribunal das Prefeituras com o terceiro setor. Então, todos estes pontos serão objetos de debate hoje e esclarecimentos através deste encontro. Por meio desse levantamento também, os municípios sofrem algum tipo de punição de sanção? Bom, eles serão notificados a partir da apuração destas irregularidades e receberão recomendações e terão tempo para se adequar. O Tribunal voltará para verificar se estas recomendações foram atendidas. Certo, Sidney, obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Vocês viram, né? Um trabalho extremamente importante do Tribunal de Contas para garantir o bom uso do dinheiro público nas prefeituras da nossa região, Casa Grande. E a gente, pelo que tem visto, esse dinheiro público não está sendo muito respeitado, não só na região como em todo o Brasil. Obrigado pela participação, Nakato, falando ao vivo de Prudente.